Olá, eu sou Júlio Adrião, sou ator e venho aqui para convidar vocês do curta para assistir o meu espetáculo. Eu faço um espetáculo que se chama A Descoberta das Américas, que é um solo narrativo escrito originalmente pelo Dario Fon, que é um dramaturgo italiano contemporâneo, tem quase 90 anos. Ele escreveu esse texto em 92 por ocasião dos 500 anos da América e em 2000 eu traduzi esse texto junto com a diretora da minha versão, que é a Alessandra Vanucci, italiana radicada no Brasil. Em 2004, nós resolvemos de fato montar o espetáculo e a gente viu que era mais simples do que parecia. E nos trazíamos pedras de todos os tamanhos, negras, brancas, nos oferecíamos e nós aceitávamos de bom grado e assim fomos conduzidos a beira mar, onde fomos recebidos por todos aqueles nativos e também pelas nativas que logo simpatizaram com a minha pessoa, me pegaram no braço e me levaram a conhecer a mata, viiii! É um espetáculo que, obviamente, pelo título já fala Descoberta das Américas, a gente conta uma história que todo mundo conhece de forma muito frontal com essa coisa da narrativa olho no olho, né? Então, é um ator só em cena, palco nu e todos os ingredientes para a pessoa, a princípio, não gostar sem ver. E, ao contrário, o espetáculo está em cartaz há quase 10 anos, percorrendo todos os estados do Brasil, alguns países de língua portuguesa. E tivemos uma felicidade incrível porque fomos bem recebidos por todo tipo de público, pela crítica especializada, por crianças, enfim. O trabalho físico do espetáculo, ele é muito baseado no que eu tinha de ferramenta original. Eu trabalhei muito tempo na Itália, desenvolvendo um trabalho de treinamento físico que me despertou a possibilidade de usar a ação física como elemento cênico. E isso foi espontaneamente trazido aos ensaios, na medida que eu tinha que dar conta de várias informações e vários personagens. Então, agora, a gente está voltando mais uma vez ao Rio de Janeiro, nossa casa onde tudo nasceu, para mais uma pequena temporada de uma semana. E a gente espera que, em 2015, a gente possa brindar juntos pelos 10 anos dessa empreitada.